E aí galera do youtuber, canal Axe Brothers, na área e eu sou o Michael. Bom galera, hoje a gente traz aqui mais um episódio do mendigo killer. Já fazia alguns dias que a gente não postava, então resolvi postar ali. Bom, aqui a gente vai trazer um pouco do que a gente fez ali, na verdade não vai ser, vai ser um pouco mesmo. Por causa que eu não vou mostrar todos os levels que eu peguei. Pra tentar dar uma atualizada no nosso tutorial, não, no nosso gameplay, no nosso life 3D, qualquer coisa do gênero. Eu quero trazer pra vocês aqui os levels 64 aos 66 que eu peguei. Então como deu o double XP, eu entrei em férias, como todos já sabem ali. Eu hoje tô level 70, até o momento que eu tô gravando esse tutorial, episódio aqui, tô level 70. Porém se eu fosse trazer tudo de uma vez só, ia ficar muito longo. Então assim eu quero pegar, eu vou trazer 3 levels somente, até pra mostrar alguma coisa que eu andei fazendo ali e consegui explicar com mais calma. Então tá, vamos lá. Pra tu ver ali, eu tô terminando de pegar o level 64 no dia ali, em Wyvern. Eu tava quase upando, eu já tinha logado quase upando e decidi pegar ali. Então fiz o respawnzinho ali, pronto, 64. Acabou bacana, legal, maneiro. Depois, no mesmo dia, eu fui acabando caçar nos... Ali, um pouco antes da Demon Hell e tal, eu acabei caçando lá e fazendo umas versões legais de Hunt que quero trazer pro canal aqui também. É um pouco antes dos Dragons ali, peguei a parte de Heroes, Dragons e também uma parte de DVDs e tudo mais, essas coisas ali. E foi muito bacana também. Mas nesse daqui o vídeo já é outro dia. Esse outro dia ali eu estava upando na... Como é que... Ai meu Deus, agora me veio. É pó. Plants of Avocca. Então eu tava pegando, explorando ali, olhando as tarantulas e tal. E disseram como aqui era um lugar muito bom pra meia. Tipo, aqui eu não percebi que não seja muito bom não. Também é claro que eu tava na parte de aprendizado. Eu não... Acabava lurando 2, 3 GS de uma vez só. Eu não sabia como lurar direito. Quase morri e tudo mais. Aqui até tu tá vendo ali no nosso querido Life Trade ali, uma hora eu quase morri. Tinha que spamar pote. E não achei um lugar vantajoso. É claro, depois que eu aprender a caçar aqui, pode ser que seja um ótimo lugar pra que não ia caçar. Até vou vir aqui fazer uma análise de Hunt ali. Que você já vira ali nos nossos últimos episódios. Mas enfim. Aí depois o meu amigo Leon Lightspeed ali, ele pegou e me convidou pra ir em alguns lugares. Ele está me mostrando uns lugares legais pra caçar, level mais alto no meu level. Level 100, level 200 e tal. Pegando e ele já tá level 200 quase, né? Até quero mandar um alô pra ele ali, meu amigo brother. Um abraço ali. E eu quero também dizer que daí agora tem uma coisa melhor. Embora esses lugarzinhos antigos eu gosto mais de caçar. É assim, tipo Plains of Evok, Macacos. Lizard eu quero aprender a caçar porque eu nunca cacei lá. Por mais incrível que pareça, eu nunca cacei Lizard já faz anos que existe. Até porque eu tinha parado de jogar Tibia, né? Eu quero caçar nesses lugares diferentes. Eu não priorizo muito a XP por hora e tudo mais. Aqui tem uma ideia que tava em Double e tava dando 160k, eu acho. Então aqui não chegava a 80k de XP. Então é por isso que eu digo que talvez não seja uma boa pra Kino. Ou talvez eu não soube lurar direito os bichos e tal. Mas enfim, isso daí é só pra, como eu te disse, tava aprendendo. É só um Life Treat e pra mostrar um pouco das potenciais do meu Kino e tal conforme vai o plano. Então tá, beleza. Aqui então level 64, eu peguei 65 aqui. E foi muito bacana. Eu até achei vários livros também. Outra coisa que eu tinha falado que provavelmente vai ter diário do Explorador daqui a uns dias. E eu quero pegar e trazer um pouco sobre Plains of Evok e algumas historinhas que contém no livro. Eu até achei legal essa própria Tower of Ignites aqui. Que é muito bacana também, essa Tower of Ignites. No outro dia ali, já tava Double XP. Também ainda tava Double XP. Eu fui upar nos piratas. Nos piratinhas aqui foi bacana. Pra quem não sabe, é aqui em Alahar virando as suas esquerda ali no For Rain de Quarter. E tem piratas ali, é um pouco antes dele que tu pega. Na verdade é no lugar onde tu pega a passagem pra Mr. Rocky, foi um Rocky e tal. E eu vim com essa aqui. Eu achei bacana aqui bem também. Assim, eu achei bacana. A XP aqui, acho que se eu não me engano, chegou a... Deixa eu ver, com estamina bônus, chegou a 210... 210 caça, acho que foi o máximo. O pico era assim, de 195 a 210. Então aqui eu andei spamando bastante. Mesmo assim deu lucro. Eu caçava, muitas vezes eu lorava vários piratas. E matava no Exhore. O meu Exhore, às vezes, tirava 220. E a maioria deles tem 200 e pouquinho de vida. Já ficava na ver... Na vermelho. Depois eu mudei. Eu tacava o Exhore em massa primeiro. E depois o Exhore. Então assim eu matava a maioria num combo só. Principalmente esses Crosswatch ali. E os Marounder. Então assim, era muito bacana. Também dá pra tu caçar normal assim. Tipo, só no hit. Também caçei e não mudou muito essa experiência. Então assim, o sentido de matar com Kina de... Rushar leve até agora eu não aprendi. Tipo, é difícil. É diferente. Eu percebi assim, tipo... Sorcerer. Se tu matar no... Caçar no Exhore frigo. Mais Wand. E depois caçar na GFB lorando vários. É uma diferença enorme. Kina por ter... Bastante cooldown às magias. Se eu não me engano, o Exhore. Pelo que eu percebi, tem 6 segundos de cooldown ou 7. O Exhore em massa também deve ter um cooldown. O Exhore em Rur também. Então ele... Pra tu caçar de uma forma diferente. Você teria que pegar e ir comando várias magias ao mesmo tempo. Então tu tem que ir tocando magia. Também dá. Mas assim ainda eu não tô muito expert nisso. Como eu sempre caçei das antigas. Sempre priorizei hunds com lucro e tal. Acabei... Eu nunca tenho um modo Rush perfeito. Até se vocês tiverem dicas. De onde caçar. A gente pode fazer caçar depois ali. E fazer um tibia análise. Olha que bacana. Com esse novo quadro ali de tibia análise. A gente pode fazer ali. Você pode ser um grande ajudante do canal ali. Então fica a dica ali. Pra vocês que quiserem também. Caçar piratas. É uma boa. Assim claro. Pode ser que tenha coisa melhor. Com certeza tem coisa melhor. Eu nunca trouxe aqui no canal uma hunt que prestasse bem na verdade. Mas são hunts que eu gosto de caçar. Então vai mais esse negócio. São muitas vezes hunts alternativas. Até porque o principal problema de Kina. Principalmente se tu upar sem dinheiro. E na mão. O principal problema é os bots. Daí tu vai dizer. Ah, mas não sei o que. Porque bots. A maioria de Kina. É fácil de caçar. A maioria de gente que larga de bot. É Kina que larga de bot. Mas aonde que eles largam? No mesmo lugar onde Kina upa. A maioria dos lugares que tu vai upar. Vamos supor. Level 8. Hot. Trolls. Essas coisas. Cheio de bot. Daí tu vai e pega level 40. E tal. Vai upar macaco. Lizard. Ou outras coisas. Bot. A maioria dos lugares tem bot. Tortoise. Tem bot. Às vezes tem. Já achei lá. Bots level 210. 230. Eu achei lá. Bots em Tortoise. Daí é tipo. É um absurdo. Não tem como tu. Tipo. Combater um bot desse. Até porque mesmo que tu vai matar. Meu Deus. Deve demorar uns 10 anos pra matar. Solo né. Então o melhor é tu pegar. Levar umas Fire Bombs e tal. E blocar. E trancar ele. Enfim. Daí isso. Daí é outras. Pra outros vídeos. Mas o principal motivo. A principal coisa que eu achei aqui de dificuldade no Kina. Apesar de ser um pouco chato de caçar. Porque ele sempre só ataca. Só ataca. Só ataca. É esse pequeno detalhe ali. Os bots. Eles acabam pegando e. Enchendo o saco mesmo. Ah eu quero mandar um alô. Agora eu tava vendo aqui ó. Pro Coronel Argon. O nosso brother Coronel Argon ali. Quero mandar um alô pra você. Um abraço ali. Que agora que eu tô aparecendo no vídeo. Me deu vontade de mandar um abraço. Também é pro Leon Axpeed. Um abraço também. Eu já tinha mandado antes. Mas enfim. Eu acho que é isso mais ou menos o que eu fiz. Com o nosso brother mendigo. E então como ficou. O nosso querido brother mendigo ali. Não é um episódio atualizado. Até porque eu já tô level 70. Mas ficou assim até então. Nesse final desse episódio. Life Thread do mendigo ficou level 66. Skills 95 barra 88. Aumentou 1. De skill de. De Axie. E o skill de shielding. Nesses últimos episódios ali. Ainda tô com o ML 5. Eu tô quase beirando o ML 6. Porém eu não tô pegando. Porque eu não gasto quase mana poxa. Nos lugares que eu caço eu gasto pouco. Então eu acabo não upando tanto ML. Meu best hit foi 328. Continua. Eu consegui bater 319. Parece que eu vi um hit de 337. Mas ainda não. Como eu não tenho como provar. Continua esse best hit aí. 328. Agora com o level 70. Eu vou poder trocar pro Maxi melhor. E vai melhorar o bagulho. Nosso balanço ali foi de 469k. Eu fiz uns más rants de lucro. Fiz uns markets. E tô com 469k. Pretendo comprar uma soft boots. Então. Pros próximos episódios. Vocês vão ver uma diferença nos equipamentos. Também nós estamos ali. Os equipamentos são os mesmos. Demon Helmet. E-Plate. Zaun Legs. Baw. Mastermind Shield. O Heroic Axe. E. Nosso amigo Platinum Amulet. Não teve muita diferença. Agora eu quero ter uma Steel Boots. Pros próximos. Vocês vão ver ali né. Então eu quero ter uma Steel Boots. E foi bacana também. Bom galera. Espero que vocês tenham gostado. Como você viu ali. Eu aproveitei esse. Nosso. Episódio ali. Pra dar uma opada. Essa Double XP. Essas férias. Agora eu vou correr atrás de quests. Pro próximo episódio eu tenho algumas quests que eu fiz. Mas por hoje é só. Vou finalizando ali o nosso querido live tweet. E deixando algumas propagandas pra vocês ali. Se você quer assistir o episódio 12. Que conta sobre a história do mendigo em formato RPG. Por menos a parte 1. Daqui uns dias vem a parte 2. Você pode pegar e clicar ali e assistir. Ou se tu quiser assistir. Desde o começo. Nós temos uma playlist organizada ali. Desde o episódio 1 até o novo. Que nós estamos postando hoje. Também temos ali. Umas atualizações no Vida de Knite. Que na gente vai ser. Vai ser bem recorrente essa playlist. Por causa que a gente vai trazer várias dicas de hunt. Várias análises. Várias dicas. Pra Knites ali. De vários tipos de coisas. Então se você gosta de Knite. Ou joga. E quer assistir ali. Tu pode assistir vários vídeos. Pode ser útil pra você ali. E por último. Mas não menos importante. O nosso Mateo Bot. Se você gostou ali. Pra quem gosta de bots mortos. Você vai gostar ali. Nós matamos. Matamos não né. Os Mutatead Hats. Mataram um querido bot. Level 121. E nós fizemos. De um formato diferente. Entre aspas. A gente contou numa história. De estilo RPG também. Tentou fazer uma dramatização. Com um pouco de humor. Ficou uma bela de uma porcaria. Então se você quiser ver. A nossa bela porcaria ali. Você clica nesse último link. E assista. Se não. Também. Não tem problema. Fazer o que né. Se você. Se é a primeira vez. Que tu assiste esse vídeo ali. E quiser se inscrever. Se inscreva. Então. Toda segunda. E sexta. Vídeos de Tibia. Pra você ali. Também nós temos na quinta. Vídeo de clássicos. Que a gente pega. Jogos antigos. E você pode. Pegar e conferir. As programações do canal. Também. Quero pedir pra você. Dar uma curtida. Na nossa página. No Facebook. Que é. Barra. AXB Games. E dar aquele gostei. Favorito. Compartilhar. E todas essas coisas. Que você pode fazer. Para ajudar. A nossa divulgação. Ali. Por hoje. Eu me despeço. Fiquem com Deus galera. E até a próxima.